Opa, vamos que vamos que a partir de agora é tudo comigo mesmo, moleque louro, hein, certo? Só pra começar, vamos de abertura que daqui a pouco o couro come! Ah, Decadence, nasceu ele com Dom, onde vem se aprimorando mais e mais. E desde o início de 2017, veio fazendo o mundo girar de verdade. Poucos conhecem a trajetória, mas quem conhece sabe o que é de verdade. Prepare-se, prepare-se, porque a partir de agora é tudo com ele mesmo, o maquinista do trempala, DJ Lourinho. É muita putaria e muita cachorrada. Ih, olha quem tá vindo ali, esse é o DJ, esse é o DJ Lourinho. É o DJ Lourinho, é o DJ Lourinho, é o DJ Lourinho. A estudazona oeste é o DJ Lourinho, já não sabe chefe, é nós que sabe trabalhar o filha da rua. Ah, fudeu, o DJ Lourinho tá aí cheio de ódio na piroca do jeito que a bandida gosta. E aí, DJ Lourinho, faz ela gozar que ela vai querer te dar de novo. Ah, é, vamos de braba, vamos de braba, vamos de braba, vamos de braba. O bagulho é putaria aí ó, as mulheres que gostam de chegar lá frente aí ó, DJ Lourinho tá no comando, tá ligado? O bagulho é putaria aí, moleque, putaria aí, caralho porra. Nós que é o treles, é o trilho e o DJ Lourinho passa por cima, entendeu? Ela, ela, ela disse vai ele foi, ela deu ele comeu e foi o DJ Lourinho o cara que tu não esqueceu. DJ Lourinho, ela atou de joelho de piranha profissional e foi o DJ Lourinho o cara que tu não esqueceu. Deim pro DJ Lourinho e ele me deixou tarada, vou ter que andar de novo só porque eu sou safada. Uma foda, 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 uma foda bendada é foda. Uma pirocada bendada é pica, quando eu tiro o pé de bota e quando eu boto grito a tira. Vai Lourinho, vai Lourinho, vai amor, bem amor, bota amor e empurra amor e empurra amor e empurra amor e empurra amor. Empurra o merninho, empurra amor e empurra amor. Tá, mas aí? Milor, 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 Milorim Não para Milorim, não para Para pra quê porra? Para Milorim, não para Milorim, não para Vem me cober de novo, só porque eu sou safado Tindinourinha traz churrão Cê bate na pádica, cate, cate Cê bate na pinca na cara dela Cê bate nela, quebra ela Cê bate na pinca na cara dela Cê fode ela, estranca ela Cê bate na pinca na cara dela Tindinourinha desse tipo Sente fogueta e mete o pé Passa a lisa, bota 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 a lisa Ai vai 200 por hora, eu cá tocando, já tocando, cá tocando, já chá 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 DJ Lourinha desse tipo O DJ Lourinho, o DJ Lourinho, ele mete filha nessa Vai DJ Lourinho, vou sentir a pressão Vai Lourinho, não para, vai Lourinho, não para, vai Lourinho, não para Vem me comer de novo, só porque eu sou safada Vem me comer de novo, só porque eu sou safada Quem é, quem é que se come na onda, se pode chachota e tudo se apaixona Quem é que se come na onda, se pode chachota e tudo se apaixona Que te deixa maluca na cama, e na hora te enlouqueceu Quem é, é o Lourinho Putão Quem é, é o Lourinho Putão Que tu fala pra suas amigas com muito orgulho Sou eu mesmo, hein porra É o Lourinho Putão Quem é, é o Lourinho Putão Que tu fala pra suas amigas com muito orgulho Que já te comeu Não adianta você ter broca que tu nunca se esqueceu Foi com DJ Lourinha, melhor foda Que tu deu Não adianta você ter broca que tu nunca se esqueceu Foi com DJ Lourinha, foi não foi Que tu deu O safado sou eu O safado sou eu Que vou falar pra suas amigas com muito orgulho Que já te comeu Tem tudo e tem Lourinho e ele me Tô tarada, tem que andar de novo Porque eu sou safada Vai Lourinho, não para Vai Lourinho O safado sou eu Vai Lourinho O safado sou eu Que vou falar pra suas amigas com muito orgulho Que já te comeu Vamos que vamos Daqui pra lá o couro come Pão na xereca das mandadas O DJ Lourinho Sabota elas porque elas são piranha Deixa elas doidonas de balinha e de maconha E depois que elas entra na onda Bota a porta pra brincar com a anaconda Sabotou o corpo dela, deixou as piranha louca Porque a partir de agora, Lourinho fala pra elas Tira logo essa roupa, tira logo essa roupa, tira logo essa roupa Estripitiza das piranha, pros amigos da bota Estripitiza das piranha, pros amigos da bota Não adianta correr DJ Lourinho Não adianta correr DJ Lourinho Que essa xereca Se não é problema, se não é problema, se não é problema Se não é problema, se não é problema, se não é problema Lordinho de qualquer jeito, vai te dar cara pau O Lourinho de qualquer jeito, vai te dar cara pau O importante da Garopela Torimimira e paca A peruca com o Vasco e o support E faz ela acertar na palga Atéапica nos pica nos pica nos pica no xerecão Naó pica nas pica nas pica nas pica nas pica nas xerequinha Naó pica no xerecão Naó pica nas xerequinha Luceta à buscetinha a buscetinha a bucetão Sereca, serequinha, 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 sereca Oh, novinha, eu quero te ver com a terra Não abandona o piloto da gente Ela desce na pica, só do na pica Vai devagar e não paga, desce na pica Sobe na pica, faz devagar e não paga Rala na pica, desce na pica Moleque com fogo na periquita Rala na pica, sobe na pica Moleque com fogo na periquita Me bota, me bota sopa Me bota, me bota solta 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 Tudo na minha sjota Se pôs no seu lugar, me bota no seu lugar Vê se parar pra pensar A chá da equipe não é uma, dá pra dar A chá da equipe não é uma, dá pra dar Me bota, me bota, soca, me bota, me bota, soca, soca Segura a perereca, segura a perereca Bate a base dos amigos, bate e é a treta certa Bate a base do DJ, bate e é a treta certa Vai foder na rua, vai foder na treta O importante é leite quente na buceta É leite quente na buceta Tenta rebolo, na pica se arrebenta Pode ser tapireia É assim que elas tão fazendo É assim que elas tão fazendo Mão, eu tô grã ali Mâta grã ali, hiroi Oi, 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 oi ou oi, 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 oi Pai novinha, 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 P Sons de silêncio Sai, 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 sai Preforo, préforo, préforo, préforo por aí Põe sua puta Preparo, 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 preparo Faça sua puta Preparo, preparo, faça sua puta Joga você... Joga a buceta pros primos Caralho, Caralho! Eu vinc speculative Caralho, Caralho! Eu vinc reversible E pegue o quarto feloninho E toma sofada forte toma sofada forte toma sofada forte já não sabe chefe, é nós que sabe trabalhar uma sota da porta, uma sota da porta tome na sota da porta, tome na sota da porta tome na sota da porta, tome na sota da porta ficha de 4 papi que você tá devagarinho Aplica de pata, Pique, você tá de caga Você gosta de nós, chota, dela? Nós empurrar tudo a tua, não chota, será que você gosta Que seria oço? Está sem decisão Tuté, tratado meu meu paiás Se tentou, tentou uma palhação Proporou propóro préstimos Lá Some Dimitros Nem te conta Ah linda 김�ai mas não coloca Esse eu você dava todo dia Essa é só pras piranha que a Dora dá o cu É muito intenso, tem que estar com muito tesão O cara tem que ter me chupado muito Provavelmente a gente já transou, tipo, pela frente E aí eu acho que é a hora da sequência De falar, então tá, vamos lá Ela é piranha, mas não assume Ela é cachorra, mas não assume Não pode ver meu pouco com o pisco, pisco, pisco Pisco, 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 pisco Rebola, 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 rebola Maralho! 1º e 2ª 1ª é só 1º e 1ª e 1ª, 1ª e 3ª É só na tv Rebola, rebola gostoso com o pão dedo dentro Rebola gostoso com o pão dedo dentro Ah, isso da zona oeste é o de Gelorim Já não sabe chefe, mas que sabe trabalhar o filha da puta Sai, estese na paca Sai, estese na pica Pô fugueta mesmo hein Pô fugueta Fugetar 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 Mostrada, 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 mostrada a buceta Vou você mostrando a chata, vou subir mostrando a chata Olha ela, pintorim, pintorim, pintorim Esperando ficar feliz Sai dos alemões pra você tá no martí Sai dos alemões pra você tá no martí Vou foder meu cadalho, minha piropa de verdade Vou foder meu cadalho, minha piropa de verdade Ela nunca fez, não fica assim meu amor, tudo tem sua primeira vez É mais fácil que dançar, não precisa de manual É mais fácil que dançar, não precisa de manual Essa tu pega a buceta, encaixa ela, encaixa ela, encaixa ela no meu pau Piranha, piranha cadê ela, puta sua safada Piranha, piranha cadê ela, puta sua safada Hoje no baile do Martins, que tu, que tu, que tu, que tu, que tu vai entrar na vara Olha só, preste atenção Bucadão, bucadão, bucadão Bucadão! Bucadão, bucadão, bucadão Bucadão! Bucadão! Bucadão, bucadão! Bucadão, bucadão, bucadão Bucadão, bucadão, bucadão É assim que o chefe gosta É assim que o chefe gosta Empina a bunda, olhou pra trás É assim que o chefe gosta Empina a bunda, olhou pra trás Atenção, todas as novinhas de comunidade Vai começar o aquecimento, mas o aquecimento de verdade É assim que começa o combate É mais amiguinha pra frente Da equipe faz a posição de ataque Podem, podem empinar Podem, podem empinar Podem, podem empinar Podem, podem empinar Eu já sei do termacete Agora eu vou falar Eu já sei do termacete Agora eu vou falar Que ela bate, bate Com o bumbum no cão Que ela bate, bate Com o bumbum no cão As novinhas, as novinhas vão sentando na piroca 10,9,9,9 Delta, 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 delta Ele tá no meio Xaxx Que um tchagato da esperança em cima de um piru Já sei já em cima de um piru Já sei e tchagatá Já sei e tchagatá Já sei e tchagatá Amor, amor, amor Tem falta de vida Tem falta de vida Tem Que Festa Porra Filha Da Puta Amor, amor Tem Que Festa Porra Filha Da Puta Tem Que Festa Porra Filha Da Puta Aqui a agirta Aqui a agirta É Tu De Infantilha Porra e por sua filha Chama mãe, chama filha Chama mãe, chama filha Chamada filha da puta Faz uma putaria, putaria Pra fazer uma putaria Putaria, putaria Pra fazer uma putaria É porra e por sua filha De noite ser essa mamãe Que dia é que se essa filha De noite ser essa mamãe Que dia é que se essa filha Essa aqui é só pra quem conhece uma piranha Geral sabe que no barbante que mais tem isso Parece até coleção Tem mais piranha aqui dentro do que casa Vamos que vamos Quem tem uma amiga piranha que pede a roupa emprestada no Natal Chega no carnaval tu vê ela no coreto com a tua roupa Não tem vergonha na cara E você não tem cara de pau de pedir Conta pra ela assim Uma vez piranha Sempre piranha Nasceu piranha e vai morrer piranha Quem sabe Agora Uma vez piranha Sempre piranha Nasceu piranha e vai morrer piranha Uma vez piranha Sempre piranha Nasceu piranha e vai morrer piranha Não, não, a diada de qualquer forma é o esculacho Mama de putona só porque eu como seu macho Mama de putona só porque eu como seu macho Mama de putona só porque eu como seu macho Amor Uma vez piranha Sempre piranha Sem piranha Na super piranha Agora a voz piranha Tá espiranha Essa que salvava na madrugada, vou te falar na moral Até o lorém já viu, votinha do bacana Tá trancando a fila em casa e descobri o clorinho Fazer o lanço e o pet, deixa ela ser pirã Uma vez pirã Deixa ela ser pirã, deixa ela ser pirã Tá trancando a fila em casa e descobri o clorinho Fazer o lanço e o pet, com tesão diferente Mas eu nem tipo isso, só quer a sensação Sapaz, safaz, 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 safazi Deus é sacanagem, ousadinho e sucessário Sapaz, Deus é sacanagem, ousadinho e sucessário Envolve, envolve essa perna, se joga sem chute Envolve essa perna, se joga sem chute O DJ Lavoim é o botão treinado Essa perna novinha goza dentro, goza dentro, goza dentro Bate nela, quebra nela, bate na pinca na sala dela A rena tá quer tomar na bunda, e a mel só tem na xereca A Roberta gosta que madeira, gosta, gosta que madeira Tá gostoso o pique, tá gostoso Tá maravilhoso, manda um abraço aí pros parceiro Buda Meu parceiro Giovani do Corte, moleque Lucas Lima, moleque de L.S Meu parceiro Feijão, feio pra caralho, beijo de linguiça Vamos que vamos, esse é o pique Do jeito que as nens da canela russa e cabelo duro gostem Vamos de braba, vamos de braba, vamos de braba, vamos de braba O bagulho é putaria aí, ó As mulheres que gostam, vamos chegar pra frente aí DJ Lourinho tá no comando, tá ligado? O bagulho é putaria aí, mulher Putaria aí Caralho, porra Ela vai jogar pro DJ Lourinho Vai jogar de perna aberta Vai jogar pro DJ Lourinho Vai jogar de perna aberta Então joga, então joga Joga, você tá em cima da pique Pode jogar O DJ Lourinho coleciona Coleciona o merda, hein O DJ Lourinho coleciona a chachota Faz o papo DJ Lourinho Pode jogar, hein Caralho Faz o papo DJ Lourinho Joga na chareca Jogar a chareca Jogar a chareca Jogar a chareca Pelo Lourinho Manda pra tua Joga chareca no meu peru Joga chareca No meu peru Joga chareca Tu joga chareca Tu joga chareca Então joga Então joga Jogar a chareca 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 Antigamente A onda era olhar a perna da mulher marcada de moto Hoje em dia Quando ela passa Tu olha pro joelho Pra ver se o joelho tá ralado Se tiver tá ligado que ela deu né DJ Lourinho, ralador de joelho de piranha profissional Quer meter de santinha, pra nós que é safado DJ Lourinho passou a visão que te comeu ontem de quatro Na casa em construção, que tem aqui do lado Olha o seu joelho como tá todo rapado Taca o joelho ralador Taca o joelho ralador Taca o joelho ralador Taca o joelho ralador Sem banho, trago DJ Lourinho, que te comeu de pão Sem banho, trago DJ Lourinho, que te comeu de pão Sem banho, trago DJ Lourinho, que te comeu de pão Não adianta mentir, hein Ó, que ganho, que só vou ficar contigo Tira minha roupa, come, mexe, me deixa toda suada Taca o joelho ralador, que te comeu de pão Mete o pau na tua buceta e no final eu saia voar Mete o pau na tua buceta e no final, mete o pé Eu me vivi de nuca, tive minha roupa Coelho ralador, que de um branco de sasso Pode sentar Eu vou sentando Lorelinho na água Tô vendo Vou revolando Tira, 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 tira DJ Lourinho Eu nunca vi ninguém fudendo com o mundo Assim eu vou me agavar do seu peru Não sou o peru Eu capacitei com força Fiquei à vontade da mala Tira filha Mas que delícia Quando elas fuh DJ Lourinho Longo DJ Lourinho Longo DJ Lourinho Você vai ter que fazer, você vai ter que fazer Bota a mão no joelhinho e começa a descer Bota a mão no joelhinho e começa a descer Você tá desse jeito gostoso que me fascina Você tá desse jeito gostoso que me fascina Você tá na vara, você tá na vara Kikano na vara, você tá na nivalpa Tenta, maltenta, maltenta ... Trava na... Trafa na porta da pica Tenta revolta na pica se arrepenta Quando o DJ Lory manda Tenta que você tá em cima de mim Tenta que você tá em cima de tu 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 Você vai ter que fazer, você vai ter que fazer Eita caralho, vamos de romantismo, mas com gostinho de putaria Como não, meu pau já tá do bom De onde é o tesão que anuncia quando a chota vem Alô moleque farra, quando eu saí Tudo nosso viado Pedi, só porque eu achei que tava tudo bem Não me leve a mal, vai rolar o bacana Como a nossa todo mundo tem Se é pra te comer, o que eu vou fazer Se eu como você e mais alguém Não tenho nada além de piru pra te dar E o lourinho falou, pato não conta Cai, 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 cai Cacabunda na pica, vai na rola menina Cacabunda na pica, vai na rola menina É cantucada, é cantucada, é cantucada toda hora É cantucada muito forte na chachota das cocôs Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom socar nessa buceta Toma, 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 toma safadinha Muito, 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 muito bom socar Nessa buceta apertadinha Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Cê pensa que pui, toma, pui, toma Cê pensa que pui, toma, pui, toma Ô toma, 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 toma Na chachinha, ô toma, toma Na chachinha de quatro, de lá, de cima, baixa Eu vou te deixar molhadinha Tá precisando relaxar, tá estressada, neném Vem pro baile de favela e chama as amiga também Fode com o DJ Lourinho que vai te fazer bem Fode com o DJ Lourinho que vai te fazer bem Acredita bebê, você veio, veio, veio Pro, pro Lourinho te comer Acredita bebê, acredita bebê Você veio, 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 veio Pro, pro Lourinho te comer DJ Lourinho é cachorrão Elas vêm pra rei, pra rei Tentei de fogo na xéria Tava L o bonde todo Tem pra mais de dez colega Me chamando no cantim No bequim, no escurim Pra poder me amostrar a nova tatuagem dela Caralho A estuda zona oeste é o DJ Lourinho Já não sabe, chefe É nós que sabe trabalhar o filho da puta Tatu, 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 tatu O DJ Lourinho Vem do lado da xéria Tatu, o DJ Lourinho Vem do lado da xéria Caralho, doideira Que isso? Que porra é essa? Caralho, doideira Que isso? Que porra é essa? Tatu, o DJ Lourinho Tatu, o DJ Lourinho Vem do lado da xéria Caralho, doideira Tatu, o DJ Lourinho Vem do lado da xéria Caralho, doideira Tá precisando relaxar, tá estressada Neném Tá precisando relaxar, tá estressada Neném Cabelo no chão, para de pato 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 Pica de pato, pica de pato Pica de, pica de, pica de pato Que popo é esse, que popo é esse, que popo é esse Vim da velha, nem piranha de sapato, não vim da velha, nem piranha de sapato Quero ver você sentar, quero ver você sentar Pica na chaca do céu, vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando Senta na moral, senta na moral Vai sentar com jeito, vai sentar com jeito, senta, senta sem pensar Mestre da Zona Oeste é o DJ Louren, que não sabe chefe, é nóis que sabe trabalhar um pernaval Caralho Não me pega mais Faz a paz a posição 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 Bum 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 Um sacra baixo, um sacra baixo Papo de foda é o lourinho que representa Bota ela pra mamar chupando uma bala de menta Linguada no grilo dela pra fortalecer o tesão Instrutor de sexo ensina tudo que é de bom Abre a porta só as piranha, que eu já tô de pau durão Abre a porta só as piranha, que eu já tô de pau durão Quem é? É lourinho putão Quem é? É lourinho putão Não conhece a voz do cara que te come mó tempão A arte da putaria geral sabe que o pai é brabo Combiçado pelas puta, famoso pra caralho Na boca das novinhas seu nome já foi citado O DJ Lourinho, ele mete bem nessa Deixa ela nocauteada e fecha com chave de ouro Faz ela, faz ela, faz ela, faz ela, faz ela Faz ela gozar que ela vai querer te dar de novo Faz ela gozar que ela vai querer te dar de novo O DJ Lourinho convocou Deixa a treta do Lourinho que ele te ensina o que é gostoso Vai rolar putaria Tá liberado hoje, eu quero orgiar Fode com a tropa, fode com o trem Fode com a tropa, fode com o trem Fode com o DJ Lourinho, fode comigo também Fode com a tropa, fode com o trem Fode com a tropa, fode com o trem Fode com o DJ Lourinho, fode comigo também O moleque pra favela, que é o foco da sucessagem Fode com o DJ Lourinho, que é o fete da sacanagem Fode com o DJ Lourinho, que é o fete da sacanagem Olha, caralho, namorou o papo retão Tava aqui gravando o podcast Chegou a mensagem no zap quando eu fui olhar Era meu parceiro orelha Se liga no papo, ó É isso, é isso, meu mano Lourinho Lançamento do seu podcast, né? Dia 6 Então, aproveita que tá gravando aí, já confirma MC Orelha fechadão contigo E vou tá presente nesse podcast também Então lança Ah, novinha gama Ah, os alemão tem medo DJ Lourinho, MPC Que quando toca é bom de dedo Moleque brabo, lança Opa! Não tem como, né? Fala que não é pra ver Maquinista do trem sou eu mesmo Vamos que vamos Já que o amigo pediu Vamos dar uma rabiscada Ah, 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 ah As mais novinha gama, os alemão tem medo Tropa da Nova Holanda, é só moleque bom de dedo As mais novinha gama, os alemão tem medo Tropa do Parque União, é só moleque bom de dedo Olha como é que o bloco tá, um adidas no pé, no peito um crocodilo Pistola na cintura com pentão de trinta tiro A moral tá em dia, a família tá bem Isso vale bem mais que um quilo de nota de cem Perfume exalando, relógio e cordãozão Mas se precisar na guerra, arrasteja e rola no chão Tropa da Nova Holanda, que vem representando Melhor nem duvidar, porque a bala tá voando É só moleque doido, pique faixa de gaza Enquanto um recarrega, o outro joga granada Não é por nada não, aqui o bonde marola Tem que respeitar, porque a nossa tropa é foda As mais novinha gama, os alemão tem medo Hoje em dia, Lourinho, tá chegando, tá causando um zum 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 e o comentário das meninas Sobre 001, já que é pra aquecer, pepequim, então desce Lourinho Que tá chegando, lançando o podcast Já que é pra aquecer, pepequim, atrevida Quero ver você dançando, perereca Perereca malandra, me olha, me chama Tu já tá envolvida Senta, é bola e pula Sei que tu tá maluca, viajando na pica Cê tá na minha pica Vem, Terereca bandida É bola na minha pica Vem, Terereca bandida Pulou na minha pica Vem, Terereca bandida Vem, Terereca malandra Cê acaba na pica Vem, Terereca malandra Cê acaba na pica Lourinho tá te olhando Vem, Terereca bandida Maidinho tá te olhando, vem pereca bandida A tropa tá te olhando, vem pereca bandida Vem pereca malandra, vem pereca malandra Só rouba na pica, vem pereca malandra Se acabou na pica TINCHÉ E dovinho TINCHÉ E اورinho Tinte sorrinho chegou que não há Bankia X Se catastrophe da kata Pode abraçar aí meu moleque parceiro, MC Khalifa Pra fazer uma puta aí eu vou virar e me comer Ele me ficou todo, você me coloca pra poder Vai, vai sentando na pique, vai rebolando na pique Vai, vai sentando na pique, vai rebolando na pique Se tu não gozar fudendo, vai gozar na ciririca Se tu não gozar que canto, vai gozar na ciririca Opa, só pra lembrar, dia 11 de fevereiro Vai rolar aquele clima gostoso, aquela roda de samba com o quinto segredo Festa, bagulho doido Os cara tá igual caralho, só blotar na fuzão Depois das 11, lembrando que as pepecas tem que dar raspadinha E quem tiver cabelo duro vai pagar 30 pra entrar E lá dentro pra beber a máscara, hein? No bairro do DJ Lourinho, que tudo aconteceu Eu bebi, fiquei louca, tirei minha roupa Lourinho pediu pra eu começar Pode sentar, cara! Chumvando, 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 chumda pra lá de calcinha Ai, ai droga, ai droguinha Vai novinho, parecendo com a xereca Vai novinho, parecendo com a xereca Eu vou sentando Eu vou sentando Loirinho tá gostando Lá, 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 Vai, vai sentadinho na pica, vai reboladinho na pica Se tu não gozar fudendo, vai gozar na ciririca Eu vou sentando, rala na pica, desce na pica DJ Larinho com o futebol, DJ Larinho com o futebol Então vem, aquece a bolseta na pica Meu bem, DJ Larinho com o futebol Se planta aqui no baile, fica louca A tropa te leva pro beco e taca rola Vou te tacar o piru, bem devagarinho Te tacar o piru, bem devagarinho Piranha quer fuder, na onda do bondinho Taca, 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 pica Luz, pica, luz, pica, luz, pica, luz, pica, luz, pica, luz, xerecão Taca pica nas pica, nas pica, nas pica, nas pica, nas xerequinha O morimira e taca Taca, soca, bota tudo e pula e pula nessas piranha Taca, soca, bota tudo e pula e pula nessas piranha Taca, 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 a pica Molorimira e taca, 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 a piroca pro baixo e pro cima e faz ela acertar na fila XÊ TARAR VARA устacupa, tarucua, divada na chata de batata T'SUMBA E TOMH D적인 joka bathing, T'SUMBA, TOMH D Bunun XÊ HRNoela Hoje o bonde tá caludão, caludão, caludão É só mulher que louco, só por ser te ator Na onda do bonde, a tropa vai falar, mulher Vem de pé na perna, não esconde essa tia que começou Pega, 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 pega Vai no piroga, sou filho da puta, grita bem alto, quem é que te pega? Te pega, te pega, monta no fogo, você é deca Pega, 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 pega lá, pega lá, pega lá, pega lá Pega, pega, pega lá, pega lá, pega lá Pega aqui, pega aqui, pega aqui, pega aqui, pega aqui, pega aqui, pega aqui Escorregou a mais te pega Pega aqui, pega aqui, pega aqui, pega aqui, pega aqui, pega aqui Estrudação não é só de gelorim, já não sabe, chefe, que é Nós que sabe trabalhar, o que é legal Pega lá, pega lá, pega lá, pega lá Pega lá, pega lá Sempre tem aquela mina que tu marca, chega na hora A mina dá pra trás, não quer dar de jeito nenhum Mas não tem jeito né mano Mulher nunca deve negar um boquete pro homem Então, se não vai dar, então vai chupar porra Forte abraço aí meu parceiro McShodozinho Tá cheio de fogo fazendo inocente, falando pra mim que não vai liberar Tá cheio de fogo fazendo inocente, falando pra mim que não vai liberar Porra, se não vai dar, então vai chupar Porra, se não vai dar, então vai chupar O lourinho que mandou eu te avisar Porra, se não vai dar, então vai chupar Porra, se não vai dar, então vai chupar Acredita bebê, acredita bebê Você veio, veio, veio pro lourinho te comer Você veio, veio, veio pro lourinho te comer DJ Lourinho tá brabo Fudeu, DJ Lourinho tá aí cheio de ódio na piroca do jeito que a bandida gosta E elas tão passando mal Ela vem na direção querendo uma foda legal Então já que elas querem pau A nota pra brincadeira Deu mal e pro lourinho ele te agasta lá pra treta Acredita bebê, acredita bebê Você veio, veio, veio pro lourinho te comer Você veio, veio, veio pro lourinho te comer Acredita bebê, acredita bebê Você veio, veio, veio pro lourinho te comer Você veio, veio, veio pro lourinho te comer Lourinho tá te olhando Nem pereleca bandida, nem pereleca malandra Meu olho eu te fumei Nem pereleca malandra Se acaba na quinta Nem pereleca malandra Se acaba na quinta Ela só tem crise Não tenta ouvir, tem que machucar Já que você tá com medo Na pincela, mete a língua, pincela antes de comer Na pincela, mete a língua, pincela antes de comer Na pincela, mete a língua, pincela antes de comer Na pincela, mete a língua, pincela antes de comer Como todo pão cachorro, na pincela antes de comer Desce, 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 eu vou dar várias línguas DJ Lourinha, cachorrão Me chupa, chupa, chupa Como todo pão cachorro, pincela antes de comer Vai, calinho, vai, calinho, vai Opa! Vamos que vamos! Saideira! Vamos com tudo! Forte abraço pra geral aí! Forte abraço moleque Lucas Lima, moleque LS! Forte abraço meu parceiro Mirim! Moleque design bom pra caralho Quem quiser um design pica, é só procurar no Face aí Mirim Nogueira Só procurar o moleque lá, que o moleque é bom no que faz Saideira! Vamos que vamos! Pau no cu do mundo, hein caralho! Ela, ela, ela disse vai, ele foi Ela deu, ele comeu E foi o DJ Lourinho, o cara que tu não esqueceu DJ Lourinho Ela, tô de joelho, de piranha profissional E foi o DJ Lourinho, o cara que tu não esqueceu Dei pro DJ Lourinho e ele me deixou tarada Vou ter que andar de novo, só porque eu sou safada Uma foda, uma foda, uma foda, uma foda, uma foda Uma foda vendada é foda Uma pirocada bem dada é pica Quando eu tiro, pede bot E quando eu boto, grito atira Malori, Malori Vai amor, bem amor Mata moe, burra moe Nailoy, 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 Nailori Não pára Nailori, não pára Nailori Vem me comer de novo, só por que eu sou safada DJ Lourinha é cachorrão, cê bate, cê bate, cê bate, cê bate, cê bate, cê capimca na cara dela Cê bate nela, quebra ela, cê bate, cê capimca na cara dela, cê foge ela, espanca ela, cê bate, cê capimca na cara dela DJ Lourinha é desse tipo, tipo gueto e mete o pé, passa a visão pra toda essa mulher Passa a visão pra toda essa mulher, passa a visão pra toda essa mulher Há 200 por hora eu catucando, 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 sua xoxota DJ Lourinha é desse tipo, o DJ Lourinha, o DJ Lourinha, ele mete o pé, o meu só Vai DJ Lourinha, eu vou sentir a pressão, vai Lourinha, não para, vai Lourinha, não para, vai Lourinha, não para Vem me comer de novo, só porque eu sou safada, vem me comer de novo, só porque eu sou safada Ela, ela, ela disse, vai, ele foi, ela viu, ele comeu, e foi o DJ Lourinha, o cara que tudo esqueceu DJ Lourinha, abatou de joelho, de piranha profissional E foi o DJ Lourinha, o cara que tudo esqueceu Vem pro DJ Lourinha e ele me deixou tarada, vou ter que andar de novo, só porque eu sou safada Uma foda, uma foda, uma foda, uma foda, uma foda, verdade é foda, uma piro cara, verdade é pica Quando eu tiro o pé de bota, quando eu boto o venda atira Vou colocar amor, vou colocar amor Boa amor, boa amor, boa amor Boa amor, boa amor, boa amor Boa amor, boa amor Opa, não para nunca Esse foi meu podcast 001 Logo, logo tem mais pra galera Avisando a geral Que quem quiser procurar no Facebook Só procurar lá DJ Lourinho, MPC Lourinho com dois i Valeu! Vamos que vamos que é tudo nosso Forte abraço pra geral, ei!